Ó, é assim ó, aí GQNVI, então vem comigo, acompanha a versão Te trombei no baile, tava mó chave e bonito Como de costume eu te conheci Nada mudou, só acrescentou um novo amor Na sua vida e vi que meu tempo passou Te trombei no baile, tava mó chave e bonito Como de costume eu te conheci Nada mudou, só acrescentou um novo amor Na sua vida e vi que meu tempo passou Como passou, me injuriou vendo a garupa Outra aqui comigo, isso cê sonhou Tu superou, ó, me chateou e eu vou tentando Te esquecer, degustando outros amou Outra aqui comigo, isso cê sonhou Tu superou, ó, me chateou e eu vou tentando Te esquecer, degustando outros amou Outra aqui comigo, isso cê sonhou Esse é o Coringa dos Fluxos, segura e respeita